Cá tem um ponto muito importante. O problema dos fundos se misturarem na gestão desportiva. E isso passou despercebido. E essa posição de esporte eu apoio. Eu vou contar aqui uma coisa. Mas quem é que diz que ele se meteu? É o presidente do esporte e és tu? É a malta do esporte. E vou dizer de um caso que eu sei em concreto. Quando digo isto, não é a dizer por falar de casos concretos para tu entenderes. Na altura do Marcos Roubo, no primeiro momento no Sporting, Nélio Lucas da Doia chegou ao pé do Bruno Carvalho e disse assim, o Marcos Roubo vai para o Catânia. E o presidente disse assim, vai para onde? Fecha. Vai para o Catânia? Não. Se vai para o Catânia, se ele quiser, vai para o Catânia. Porque o Sporting é que gera os seus jogadores. Não são os fundos que geram os seus jogadores. E daí começaram a haver os problemas. Porque eles queriam, além de outras regalias, ainda queriam se meter na gestão desportiva de um jogador que é do Sporting. Não é deles, é do Sporting. Este é um exemplo.